Se algum dia chegar muito estranho Deixa só um nome um pouco lembrar nosso Deus Mas se um dia chegar muito louco Deixa só um monte saber que um dia foi por mim Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir com nossos sonhos Minha cara pra quê tantos planos Se quero te amar, te amar, te amar muitos anos Tantas vezes eu quis ficar junto Como se fosse uma lua Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir com nossos sonhos